Diferente de São Paulo, onde o PCC domina todo o estado, aqui no Rio de Janeiro nós temos três facções criminosas. O TCP, Terceiro Comando Puro, as milícias e o CV, o Comando Vermelho. A história de como surgiu essas facções é longa, mas eu vou contar essa história pra você no próximo vídeo do canal. Mas o que você precisa saber é que o Comando Vermelho é a maior facção do Rio de Janeiro. E aqui mora o grande problema, pois esta facção não se preocupa somente em comercializar seus entorpecentes. O Comando Vermelho, desde sua origem, adota uma filosofia de guerra. Eles têm o costume de atacar policiais, que parecem gostar de viver trazendo guerra pra dentro das suas comunidades. Essa postura de enfrentar o governo obrigou as lideranças do Comando Vermelho a se armarem cada vez mais. Por isso, é comum você ver como .30, .50, que são capazes de derrubar helicópteros nas mãos de crianças de apenas 14 anos de idade, que viraram soldados do... Diferente do CV, o TCP, Terceiro Comando Puro, adota uma política mais inteligente, muito parecida com a filosofia do primeiro comando da capital, o PCC de São Paulo. Eles têm uma visão empresarial do crime. Entendem que a guerra contra o Estado é perca de tempo. Por isso, eles não têm o costume de atacar viaturas da polícia, que estão paradas. E na medida do possível, eles evitam o confronto. Pois eles entendem que a guerra não traz benefícios financeiros para a organização. Do contrário, quando a comunidade está em guerra, as vendas caem muito e o lucro diminui. O grande problema do Rio de Janeiro é que essas diversas facções não vivem pacificamente cada uma na sua área. Constantemente, os traficantes invadem áreas de facções rivais para tentar dominar aquela área. Já tivemos guerras de facções que duraram diversas semanas, com confrontos à luz do dia e à noite, tirando a paz dos moradores da comunidade. Agora eu quero saber de você, que mora no Rio de Janeiro. Você mora em alguma área dominada por essas facções? Eu quero saber de você, que mora no Rio de Janeiro, que mora no Rio de Janeiro.